Oi, gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal. Ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, ela joga, ela joga... Ah, e antes do vídeo de hoje, eu vou detonar esses dois... Vai tomar um couro, tomar um couro. No boliche. Eu posso tomar um couro, não vou negar. Eu sou bom demais. Bom, vambora, uma disputa de boliche. Oi, gente, olha os nomes, Geleia e Geanta. Você colocou... Gente, o pior, foi ele que colocou, ele colocou o meu normal, o Camis, só pra vocês acharem que foi eu, mas foi ele. Safado. Vai, vai, vai. E... Muito bom, eu achei que você foi ótima. Vamos ver, vamos ver, vamos ver agora, porque cada um tem duas jogadas. Ah, ok, ok. Eu vou salvar, eu vou salvar. Ó, a gente só vai essa primeira jogada, hein, com cada um jogando duas vezes. Vamos ver quem vai vencer. Sou eu, agora. Olha lá, como que foi? Como que eu fui bem? Ó, agora... Eu vou arrasar. Vamos lá, vamos lá, e... Nossa! Soltou! Soltou! Mas fui bem. Agora falta você. Vamos ver quem vai ser o melhor dos três. O que que é isso, gente? Não é pra rir. Muito bom! Muito bom. Vamos ver, vamos ver se agora vai. Ganhei! 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 Foi mesmo! Segundo lugar e terceiro! Uhul! Bora pro vídeo! Bora pro vídeo! Bora! Que isso, meu? Eu dou muita sorte porque eu não sou boa, tá? O vídeo de hoje é... Fizemos um cinema drive-in na Moçã Moura! Ó, seguinte... A gente viveu aí um momento de pandemia, né? Onde o cinema drive-in foi uma solução. E assim, eu não cheguei aí. Queria demais ter ido, queria demais. Mas nós vamos fazer um aqui, hoje, agora. Então, vem pra cá. Glendita, Thaís, Locke e Jean! Vem, vem! E aí, galera? Tudo bem? Ó, quem aqui foi no cinema drive-in? Eu fui. Eu fui. Vocês dois? Juntos! Eu sou uma mulher comprometida, tá? Não, tudo bem, amiga. Ó, gente, é brincadeira essa parte. Ela tem namorado, inclusive, é um dos melhores amigos do Locke. Também. E, assim, é isso. O Locke é amigão dela, melhor amigo dela. Na verdade, quem é seu melhor amigo? Seu pai. Sua melhor amiga? Thaís, olha pra você ver o carinho. Que ele é reciclável. Não precisa falar nada. É casa do domingo. É, é isso. É porque tinha que ter irritado a ela no carro. Eu gosto desse vídeo. Qual que é seu melhor amigo? Meu pai. A sua? A Thaís. A gente tinha perguntado já, entendeu? Mas, sobre o negócio do cinema, da Aivin. A gente foi junto, mas o Henrico, que é o namorado dela, tava lá também. Entendi. Tudo explicado. Tudo explicado. Corre, gente. Do nada, a gente passou uma coisa. Do nada, né? Todo um desabafo aqui, mas tudo bem. E quem que é sua melhor amiga? Eu tô aqui. Ah, achei que era eu. Não, já foi sua época, viu? Vamos lá. Vou limpar meu óculos. Hoje eu vim de óculos, tá? Para ver filme. Deixe o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perderem o vídeo. Se perdeu, faça sua maratona, Camila Loures. Porque temos dois vídeos por dia. Vem, indivíduos e ativerem. Vem comigo. Isso aí. Bom, o que temos no cinema da Aivin, Thaís? Tem comida. Pipoca. E filme. Tem outro tipo de comida também? Ou só tem que boba? Tem, você pode pedir hambúrguer. Gosta pedir pizza. Pizza, pode. Ah, legal, legal. Tem também em carro. É. A gente tem que assistir do carro, né? Ó, a gente vai escolher aqui. É como se fosse um estacionamento e eles pulavam tipo uma vaga, um carro. Uma vaga, um carro. Entendi. Então nós vamos fazer aqui, na garagem. Aqui na garagem. A gente vai colocar aqui o telão, ó, na parede branca. Vai refletir aqui o nosso... Como é que chama? Data Show. Data Show. Powerpoint. Então tá bom. Então nosso Data Show vai entrar aqui. Ah, já tem outra coisa também. E a gente tem que parar os carros. Beijo. Ô, que é isso? Ih, você não tá com seu namorado aqui. Você não tá com seu marido aqui. Eu tô solteira. Bom, gente, é o seguinte... Minhas contas aqui deu errado. Dois homens e uma mulher. Não, não. Um solte vai fazer festa aí. É. Eita, a gente já tá chorando. Bom, gente, é o seguinte, é o seguinte. Vamos começar, então. Vai ser aqui. Vamos estacionar o carro, vamos fazer as comidas. E vamos curtir um cineminha. Então bora começar. Ó, seguinte, galera. Tem um carro do PH e a Glendinha vai lá buscar o dela. Vai lá buscar o meu. Vai buscar o dela pra gente colocar ali também. Vai ter dois carros. Porque aí cabe, né? Porque não são cinco. Sim, acho que vai lá. Dois na frente, dois na frente e um atrás lá. Mas acredito eu que vai chegar a gente aí pra nossa sessão de cinema, viu? Acredito eu que vai chegar. Luiz falou que tava vindo. A Ailinha só tava fazendo um trabalho lá em cima. Daqui a pouco ia acabar, ia descer. Então acredito que talvez tenha mais gente. Mas enfim, vamos organizar as comidas então. Tô aqui com a Thaís. Thaís, sabe fazer pipoca? Sei, amiga. Sabe mesmo? De panela? Sei mesmo, de panela. Agora, vamos lá agora. Então faz lá pipoca, a gente faz outra coisa. O que a gente faz? Hambúrguer? Pode ser hambúrguer, é bom. Pizza, massa ou não? Mas pizza a gente tem que fazer a massa, né, amiga? Acho que aqui não vai ter pizza congelada. A não ser que a gente peça. A gente pode pedir. A gente pode pedir pizza? Podemos fazer também uns nuggets. Nuggets é bom. Verdade, eu acho. Tipo assim, batata frita, umas coisinhas assim, né? Eu posso fazer chips. Ah, bombonier, gente, todo cinema tem. Verdade. Balafine. É, todo cinema tem bombonier, que é chocolate, bala, essas coisas. Então fechou. Vai lá que eu vou buscar chocolate doce e você se preocupa com refrigerante, suco e você comida. Nuggets e batata e essas coisas. Ó, Thaís tá fazendo a pipoca que o Loki está fazendo e Jean está fazendo a bombonier. Como é que fala? Estão fazendo tipo assim. Bombonier. Você coloca os bombons aqui e você passa e oferece. E a pessoa compra. Tá, tá beleza. Bom, a gente fez aqui, ó, pipoca de micro-oldo, só que só tinha uma. E a gente tá fazendo de panela também pra completar. Por quê? Nosso balde é muito grande, olha. O tamanho do balde. Aí só uma, não dá. Ô, se o Jean não parar de comer, a pipoca vai acabar antes do filme começar. Não, Jean. Mas eu falei pra você já fazer calculado o que eu ia comer, né? Você não fez? Não, fiz calculadinho, ó. Agora ele tá comendo, mas a pipoca já pronta e vem ver o Nuggets. Estamos fazendo, ó. O meu que a gente tá quase... Ó, a bandeja de chips e biscoitos tá pronta e a de doce também. Já levou pra lá, depois a gente mostra. Agora a gente vai ligar aqui a gordura pra poder fritar a batata e salgadinho. Loki já fez o suco e o refri também tá ali. E agora é isso. Tá quase tudo pronto, gente. Tá quase tudo pronto. Glendinha chegou, chique. A gente só tem que separar agora as divisões, né? Quem vai assistir filme? Quem vai ser... O que tem que ter... Ó, nós somos cinco. Ah, já sei. Se a Aile e o Luiz chegar mesmo, a gente bota eles pra negociar e nós assiste. Porque a gente fez tudo, eles só vão ter que servir. Nossa, eu acho que sete. Né? Não é que chegaram, gente. Você acabou o seu trabalho? Acabei, acabei. E você chegou agora pro próximo vídeo, mas chegou no momento que tava esse vídeo, então vocês se ferraram. Você. Porque nós montamos tudo. É o mínimo, né? Agora, você pode ser a garçonete, né? Que entrega as comidas no carro. E você é o que coloca o filme no nosso cinema drive-in. Eu sou a garçonete. Ou ela bota o filme e você ser o garçom. Tá, então. Vocês fazem o sete vídeo-trabalho de vocês, tá bom? Porque nós que montamos, vamos curtir o cinema drive-in. Isso. Eu vou, eu vou. Aê, boa, boa, Ailinha, boa, Ailinha. Não, ele vai voltar, ele vai voltar, eu sei que vai. Olha lá, volta. Quando o mel é bom... A abelha sempre volta. É isso. Você é o Aile que vai botar o filme? Eu. Então tá, então você vai entregar as comidinhas pra gente? Então beleza. Então já vou dar o start pra gente entrar com os carros, pra gente começar, tá, porque tá tudo pronto, gente. Tá tudo pronto. Gente, a Glendinha chegou pro cinema. Só que eu lembrei de uma coisa, de um detalhe. O que, Câmara? O cinema ainda não tá pronto. E você chegar pro cinema é o toque final. Pois é, eu também acho. Então para aí na rua. Isso é empolgação pra começar. Empolgação pro cinema drive-in. Para aí na rua e vem ajudar a gente, que a gente tá... Bomboninha já tá pronta, pipoca já tá pronta, faltam só as outras comidinhas salgadas. A gente tá ajeitando aqui agora o cinema, né, o telão. Já colocamos aqui. Como é que chama isso aqui, Felipe? Mini projetor. Aí, tá vendo? Sabia que não era data show. Falaram data show. Nossa, data show é velho. É, mano. Sabia que era... Mini projetor. Isso, projetor. Só que ele não é... Só que ele é muito bom, mano. Muito bom mesmo. Ele é muito, mas ele é bom. Não, mas de fato, de fato. Ele é sinistro, mano. Aí, ó, nós vamos colocar a mesa aqui do lado pra botar o notebook e passar o filme, né? Isso aí, eu tô cuidando dessa parte. Tá fechou. É o seguinte, os carros só podem chegar... Na hora que é pronto. Ó, na moral, véi, o cara é pra colocar o filme ou pra... ou pra... olha o que ele fez. Olha o que ele fez em todos os copos. Sujou os copos, sujou as paredes. Eu tava terminando o copo dos outros. Ah! Eu ia, eu ia ser... Você vai ficar aí. E você vai botar o filme? Eu já escolhi o filme que tá falso. Eu escolhi ali, ó. Já entrou no clima natalino, tá na Netflix. Ó, missão presente de Natal. Gostei. É a volta de Vasco. Sai daqui. Olha aqui, você vai. Vamos buscar os carros, vamos entrar, vamos entrar, vamos embora, vamos curtir nosso Cinema Drive. Uhul! Vem! Vem, beijinha! Aê! Nosso Cinema Drive. Ó o Gê lá, já. Tá pronto pra assistir o filme. Vem, beijinha! Uhul! Bom, é o Luiz. Pode, pode, pode. Ó, ajuda ela ali, Suela, vai. Relaxa aí, relaxa aí, relaxa aí. Pode vir, menina, vai pegar não. Você sabe o nome da moça que tá vindo assistir o filme? Sei, tá inscrita aqui, ó, na praia. Não tá inscrita não. Pode vir, moça. Aqui na direita, aqui, ó, isso. Ó, vim, vai pegar não, vai não, vai não. Ó, vim, ó, vim. Mas aí, aqui, vim, vim, vim. Já foi, já foi. Já passou, Glendinha? Foi? Já. Aí, como é que é agora? Para de um jeito que você consiga ver o filme, ué. Assim eu consigo. Ah, então pronto. Então fica aí. Aê! Amiga, você não queria ter trazido esse convidado, né? Eu tô vendo a sua cara. Quem disse convidado entrando aqui? Eu sei que ele já apareceu, mas eu gostei. Então você vem cá. Agora tá ali, ó, nosso carro. Manobrista tá ajudando ali. Todo mundo virou manobrista com o Luiz. Acho que aí tá legal de ver já, hein? Boa noite a todos. Eu quero saber quem aqui tá preparado pra essa experiência. A galera tá bem animada. Valeu. O quê? Quem tá a última aí? A Tair, a Tair. Não sei como eu não tenho a moça. Os dois são os carros. Ó, aqui tá eu e o Loki. Eu e o Henrique Carlos. Lá, aqui tá eu e o Janzito. E lá? Foi só assim. Eu tinha a própria companhia. Exatamente. A própria companhia. A Thaís. E o filme que a gente separou pra vocês hoje. Pra gente poder ver. Calma, amor. Relaxou. Relaxou. Não, eu não quero. Eu não consigo ver o teu dobro. Relaxou. Vocês vão ver ou não? Vocês vão ver o filme. Ai, eu vou agora. Ei, peraí. Tá virando o mar. Ela viu o portão, meu Deus. Peraí, Aila. Peraí, Aila. Eu tô meio a merrão aqui. Sem querer, velho. Pronto. O filme que a gente escolheu pra vocês hoje. É, o filme que a gente escolheu. Você não tá vir me mexendo o portão, não, né, Aila? Deixa eu mexer esse trem aí. Peraí. É porque o meu trabalho é sem as ruídas, né? O filme que a gente escolheu pra vocês hoje. Chama Missão Presente de Natal. Que a gente já tá entrando no clima natalino. E antes de apagar as luzes, a Aila vai servir vocês aí. Pode servir a Aila, porque... Mas, Aila, eu nem tive o meu pedido. É, a gente tem que fazer o nosso pedido. Mas, ó, dá um look de como está o nosso cinema. Aila, eu nem tive o meu pedido. Então, vamos lá. O Vitor falou assim, perguntou, que eu nem tinha feito o pedido. E eu já tô pegando as coisas. Então, pode fazer o seu pedido agora. Eu vou fazer. O que que a gente quer pedir? Vamos pedir uma pipoca. 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 Ó, pra comer a sua filme. Filme. Filme não pode colocar pipoca, né? E eu quero um suco de bebê. Suco. E um chocolatinho. Já acabou, Jéssica? Eu quero um suco também. E... O que que ele quer? Passa com a bombonera aqui que a gente vê o que a gente quer. Beleza, beleza. É isso, é uma coisa mais prática. Isso. Ó, peguei aqui. É isso. Os sucos. E a pipoca. Nossa, amiga, tá faltando suco lá. Ah, tá. Tá sentindo. Ó, gente, ó. Vem ver. Gente, olha aqui. Não, dá pra ver o reflexo do flash? Quanto que tem no suco? Miga, você tem que ser mais sério. Irmã, de casa? Oh, nada que isso. Você é rimar, você é rimar. Que isso. Pipoca sem entrega, né, amiga? Ou você vai ficar por isso? Ah, pode isso. É, eu vou te ligar pra vocês. Gente, que delícia. Que delícia. Agora, vou pegar o chocolatinho, os uns, umas balinhas pra vocês decidirem, tá? Deixa eu ver, deixa eu ver. Gente, ela quer conversar, né? Eu tô vendo que ela quer conversar com a gente. Ela se deixou pra entrar no carro porque você não gosta. A questão do trabalho completo, também. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que tem de boi. Que enderúvel eu quero. Ó, o que vocês querem, então? Pode pegar qualquer coisa de graça. Pode ser e bala. Pronto, fechou. Obrigada, viu? Fechou nada, gente. Precisar de um? Deixa eu me chamar. Tá bom. Bom filme pra vocês. Muito obrigada, viu? Obrigado. Nada, que isso. Eu aproveito. Se precisar de mim, vai. Oi, tudo bem? O que vai acontecer aqui? A professora falou que tinha comentado, foi mal. E aí, o que vocês querem pra comer? Então, eu tô querendo um nuggets aí, uma batata frita. Arrasou, arrasou. O que mais? Tem salgadinho? Tem também. Tem tudo que vocês imaginarem. Tem tudo. Então, eu vou querer salgado. E vou querer M&M. M&M? Não, eu vou trazer um doce que vocês escolheram aqui na hora, igual eu fiz com outro carro. Tá. É. O que é isso, gente? Você tá comendo a batata? Você quer a batata? Você tá comendo a batata? Não, não. Não, não. Não, não. Você comendo a minha frente, eu acabei de ver. Viu nada. Então, a gente vê. Gente, que absurdo. Você nem bebe alguma coisa? Muito obrigada. Olha, eu gostaria de suco, um suquinho. Eu tô topando. Eu ia falar assim, vai pra pegar. Mas eu não trabalhei esse. Então, os dois podem escolher. Primeiro, até o outro que eu pegue o outro, né? O Brasil, é que estão trazendo coisa errada pra mim aqui, tá? Na minha culpa. Quero fazer esse dele? Agora eu quero o suquinho. Eu vou pegar, vou pegar. Os sucos aqui, pra você. Tá muito confuso no seu trabalho. Você começou hoje? Não. Tem anos de experiência. Ó, obrigada. Também tem a paciência, né? A mulher que tá comendo aqui, tem a paciência. Pegou? Brasil, obrigada. Vai. Bom filme, bom filme, né? Se você precisar de mim, pode me chalar. Pode deixar. Vai lá pra filme? Ó, amiga, que difícil. Gente, que demora. Eu não tô com a tua vaga, eu não tô com a curitiba. Brincadeira, amiga, pode escolher. Tem fit? Não. Fit não. Tá, então deixa eu ver. Pode levar. Pode ser isso aqui. Ah, tudo? Eu tô matando a roupa. Brincadeira, amiga, escolhe um doce e um chips aqui, vai. Tá, vou escolher um chocolate aqui, ó. Arrasou, boa, boa. E um chips, esse aqui. Arrasou, amiga. Bom filme, se você precisar de mim. Eu vi como eu sou rápido. Eu vi como eu sou rápido, eu te... Ó, arrasou. Ah, tem isso aqui também pra você. Dá ali, por favor. Dá, isso. Salgadinho, amei. Isso, arrasou, boa. Aqui, traz uma coca. Trago, trago. Obrigada. Larga isso. Trouxe suco. Muito obrigada. Ó, coca, coca que eu trouxe. Eu trouxe coca. Isso aqui é... Coca. Isso. Isso. Tá tudo ótimo, viu, gente? Ah, que bom, viu? Se precisar de mim, pode me chamar. Beijo, bom filme. Beijo. Então, vamos lá. Ó, eu sou humilde em idade, né? Então, vamos conversar essa experiência que vocês nunca vão esquecer. Uhul! 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 Galera tá animada! Galera tá animada! Galera tá animada! Você é um bom ponto! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, porque eu tô acabando pipoca! Eu quero ver o filme, uai! Ah, a moça que tá animada no momento dela fica dançada! Ô, gente, esses adesivos aqui do carro, ó, tá na frente da minha tela, ó, que raiva! Aí eu tô vendo um chique, ó, na janela. Não, muito legal! Ah, eu nem cumpri aquele artigo que você queria. O que é uma missão de Natal? Só vão carregas, são presentes, os documentos do site agora. Sai da frente! Sempre tem alguém pra atrapalhar, né? Sempre tem, ó, lá! Pegaram meu suco e minha pipoca! Tiraram, gente! Dá jeito, ó lá! Tava aqui no carro, achei, peguei! Pera! Aham! Então, ó, silêncio pra gente ouvir o filme, tá? Gente, você tá me achando muito sozinha, eu vou pra lá! Vamos pra lá! Desculpa, caiu aqui, Diana, vocês tão ali? Tá, mas eu... Não, 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 não. Tá, só! A gente chega de um recado, não se dá. A gente chega de um recado, não se dá. A gente chega de um recado, não se dá. A gente chega de um recado. Mas como tá chegando, não se dá? Não, 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 não. Cheguei! Cheguei! A gente vai perder um erro? Não? Olha, a gente vai perder um erro. Eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. Agora é cada um por si, agora é cada um por si, cadê Ayla? Fala com ela, que agora é ela que se vira. Agora é você que vai ler, você vai ver alto. Eu vou pegar o copo dela, vou te servir aqui, Ana. Porque eu vou pegar o copo dela. Pô, virou várzea já. Bom, gente, acabou o filme e a nossa experiência... Na verdade, você já tinha vivido um cinema drive-in. Já tinha, mas essa experiência... Foi parecida? Foi bem parecida e eu gostei demais. Cara, então assim, eu vou te falar, eu amei. Eu amei, 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 gostei muito. E é isso, gente. Fizemos um cinema drive-in na nossa casa. Adorei. Fui tudo ótimo. A comida, a bebida, tudo. Aqui. Dormiu, olha lá. Dormiu. Saiu do carro dela, invadiu o nosso e dormiu. Dormiu ainda. É isso. Bom, o que vocês acharam, guarda aí? Olha, pode falar, Jean, primeiro. Pode falar. Então tá, gente, eu nunca tinha ido antes num cinema assim. Então eu curti demais a experiência, a comida. Então, no final ali, a pessoa falhou comigo. Eu vou dar um suquinho, cadê? Cadê a mulher que vinha me atender? Mas tirando isso, sensacional. Gostei da experiência, as luzes, assim, tudo apagado, filme. Também gostei de dar um soninho, né? O sono, eu vou dar a tirar um cochilo, mas foi bom. Foi muito bom. Mas eu confesso que eu ainda prefiro o cinema normal. Sim. Claro. Né? Porque por mais que o carro seja confortável, você tá aqui, se eu quiser botar o pé aqui em cima, eu boto, enfim. Tipo assim, é confortável que é meu carro e tal? Posso levar coberta, travesseiro, né? Mas a poltrona do cinema e o cinema em... Sei lá, é todo um conjunto, né? É a vibe do cinema. É a vibe do cinema, é. Mas eu gostei. Gostei muito do cinema driving. Você gostou? Até onde você acompanhou? Eu não lembro de muita coisa, só... E Luiz e Ayla, né? O que vocês acharam de trabalhar no cinema e assistir o filme também? Ah, foi legal. Gostei, porque ele é nossa trabalha linda. Eu achei que era, então. Não, o bom foi esse aí, foi um trabalho, assim, híbrido, né? Eu diria, que a gente pode estar lá. Nossa, mas... Que bolada você entra, hein? Sabe por quê? Eu acabei de ler no carro ali, ó, híbrido. Que carabundo, velho. Tô moral, gente. Ó, tchau. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, vou salvar a tona câmera loura. Porque temos dois vídeos por dia. Meio de sete e meia. Sábado, amigo. Uhul. E é isso aí. Um beijo e tchau.